Olá Nação Ranger, tudo bem com vocês? Mais um vídeo dentro do quadro História Ranger, aquele momento do Megapower, onde a gente revisita momentos históricos da franquia, conta a história de um determinado personagem, mas hoje eu vou fazer um pouco diferente e vamos contar a história de outra coisa, de uma organização paramilitar do universo de Power Rangers, que é a Greedy Battle Force de Power Rangers Beastmorphs. Apesar de parecer novidade, as organizações paramilitares já existem em Power Rangers, desde os primórdios da franquia. Tivemos em Galáxia Perdida, a GSA da Terra Venturi, a Aqua Base em Power Rangers o Resgate, a Força do Tempo, uma organização que controla, na verdade policia o espaço-tempo para impedir anomalias e prender criminosos como o Hanzik, e a própria SPD de Power Rangers SPD, uma organização que atua tanto na Terra quanto no espaço. E só avisando, a gente vai dar spoiler sim de Power Rangers Beastmorphs, tanto da primeira temporada, quanto da segunda temporada. Então se você não assistiu, nenhuma das duas não prossegue no vídeo, porque vai ter spoiler sim de verdade. E se você vai continuar, seja bem-vindo ao Megapower Brasil, clica no botão inscrever-se aqui embaixo, ativa esse sininho que tá aqui, que é o Power Sino, para toda vez que sair um quadro aí do História Ranger, você ser notificado. Power Rangers Beastmorphs, temporada de 2019 e 2020, uma temporada que mudou um pouco a temática que a gente estava acostumado aí nas últimas temporadas da era Neo-Saban, com inimigos vindo do espaço. E logo no primeiro episódio de Power Rangers Beastmorphs, ou Morfagem Feroz, nós fomos apresentados a Greedy Battle Force, que aqui no Brasil ficou traduzida como Força Greedy, uma organização gigantesca que a gente não conhece muito sobre o passado dela, mas que ela já existe no nosso planeta, no universo regular, há pelo menos uns 4 anos ou 5 anos. Ou seja, ela já existe há pelo menos desde os eventos de Power Rangers Megaforce. A Greedy Battle Force foi criada originalmente para estudar, gente, uma substância encontrada na rede de Morfagem, a fonte de poder de todos os Power Rangers. Essa substância, uma substância intangível chamada de Morfax, foi descoberta pelo Nate Silva, o cientista-chefe da Greedy Battle Force. Mais tarde, ele conseguiu refinar essa substância e transformá-la em um líquido para ser usada como energia sustentável na cidade e em vários outros pontos do planeta Terra. Depois de refinada, a substância Morfax tinha como propósito abastecer Coral Harbour, onde fica o quartel principal da Greedy Battle Force, e outras cidades com energia limpa através de torres colossais. Eventualmente, o Morfax seria usado para outras funções, como combustível de automóveis, por exemplo. Trabalhar com o Morfax com certeza iria atrair olhares atentos dos mais perigosos vilões espalhados no mundo, e tal indagação foi feita pelo prefeito Daniel de Coral Harbour logo no primeiro episódio. Só que para impedir que esses inimigos tivessem alguma chance de tomar o Morfax para si, a própria Greedy Battle Force criou seus Power Rangers, eles criaram um sistema aí para treinar cadetes para se tornarem Power Rangers da Greedy Battle Force e proteger o Morfax para que ele não caia em mãos erradas. Três cadetes foram altamente treinados pela Greedy Battle Force. Eles aprenderam a história dos Power Rangers, conhecendo heróis do passado, mentores, e até vilões como Astronema e Korrag, o Cavaleiro Lobo. E também, é claro, aprenderam como lutar, tiveram um árduo treinamento físico para estarem em forma. A fonte de poder desses novos Rangers, é claro, veio do Morfax, só que combinado com o DNA de animais terrestres, que concederam poderes especiais para os usuários. Originalmente, os três cadetes da Greedy Battle Force eram Blaze, Rox e Ravi, só que quando a Greedy Battle Force foi atacada pelo Ivox, logo no começo da temporada, os dois cadetes, Blaze e Rox, foram transformados em avatares malignos, e aí que Zoe e Devon assumem a posição de Ranger Amarela e Vermelho, respectivamente, para combater o novo inimigo. Além de criar todos os Rangers, Nate Silva também desenvolveu todo o arsenal para os Rangers usarem, todos eles movidos a Morfax. Esses equipamentos e essas armas foram baseadas em tecnologia antiga de outras equipes de Power Rangers do passado e do futuro. Toda essa tecnologia está armazenada em um cofre super secreto dentro da Greedy Battle Force, mas como essas armas foram parar lá, ainda é um mistério. Para manter tudo em ordem dentro da Greedy Battle Force, nós temos a Comandante Shao, uma mentora rígida e mãe do Ravi, inclusive. Ela que comanda tudo lá dentro das instalações da Greedy Battle Force em Coral Harbour. Acima de Shao, temos o General Burke, que possui instalações fora do quartel de Coral Harbour, onde são feitos outros trabalhos da Greedy Battle Force, o que inclui a criação de novos ordens. É claro, não poderia deixar de fora o Nate Silva, o cientista-chefe da Greedy Battle Force, ele que trabalha lá desde os seis anos de idade, uma mente brilhante, e quando completou dez anos, descobriu como acessar a rede de morfagem e trabalhar com o Mofex. Só que infelizmente, isso lhe custou muito caro. Quando buscavam a maneira de criar os Power Rangers da Greedy Battle Force, Nate usou como base o morfador celular dos Power Rangers RPM com o DNA de cobra. E assim, acidentalmente, ele libertou Vendix, que estava dentro do Morfador, desde os eventos de Power Rangers RPM. Durante toda a temporada, os Rangers e a Greedy Battle Force tentam, de várias maneiras, impedir que o Ivox tome o Morfax para si. Porque, basicamente, o plano dele é conseguir a maior quantidade de Morfax para que, mais tarde, ele consiga acessar a rede de morfagem. Esse é o plano original do Ivox, que a gente sabe que é o Vendix, e isso fica cada vez mais acirrado, mais difícil de ser resolvido, quando vamos chegando no final de Beast Morfers. Quando os Rangers descobrem que o vilão, na verdade, era o Vendix, a Greedy Battle Force precisa de toda a ajuda possível, o que inclui a visita da Doutora K do universo de RPM para ajudar Nate a descobrir como utilizar o código-fonte do vilão para enfraquecê-lo. O que, infelizmente, não é o suficiente. O Vendix consegue acessar toda a rede da Greedy Battle Force para direcionar todo o poder das torres de Morfax para uma das torres em Coro Harbour, e assim ele conseguir aumentar o seu poder. Na batalha final contra Vendix, o prefeito Daniels evacua toda a cidade com a ajuda da Greedy Battle Force, já que toda a energia de Morfax do mundo passa a ser concentrada na cidade, podendo causar um grande acidente graças às ações de Vendix. Os Rangers, é claro, não desistem e permanecem na cidade para enfrentar o vilão de uma vez por todas, e é aí que eles descobrem que, utilizando o DNA humano, eles conseguem destruir, aparentemente, Vendix de uma vez por todas. No final de Power Rangers Beast Morfers, nós temos um epílogo mostrando os eventos um ano depois dessa batalha contra o Vendix. Tudo está mudado, inclusive o Devil, nosso Ranger Vermelho, acaba assumindo o posto de comandante da Greedy Battle Force, e a ex-comandante Shao acaba virando a general. Olha só, tivemos uma mudança aí de patentes. Além disso, eles desistem de utilizar o Morfax, até porque é uma substância muito perigosa e muito poderosa, e passam a investir em energia eólica e energia solar para abastecer a cidade, e também influenciar o mundo a utilizar esse tipo de energia sustentável para proteger o nosso planeta. E apesar de todas essas informações que eu comentei com vocês aqui hoje, toda essa história da Greedy Battle Force que é contada na série de TV, nós temos alguns pontos soltos ainda que podem ser explorados em outros momentos. Nós sabemos que originalmente a Greedy Battle Force foi criada para trabalhar com o Morfax, mas como é que eles têm acesso a tantas informações de outras equipes de Power Rangers do passado, presente e futuro, o que inclui um depósito com várias armas e acessórios de outros Power Rangers? Eu acho até um pouco perigoso manter esse tipo de material por lá, o que pode atrair olhares de seres malignos, como foi o caso do Vendix, ele conseguiu acessar o cofre da Greedy Battle Force para ter acesso aos morfadores de RPM, e fica aquela pergunta, por que de fato essa organização foi criada? Será que foi por conta dos eventos da invasão da armada em Power Rangers no Megaforce que a Terra decidiu ter um quartel para criar seus próprios Power Rangers para impedir outras invasões desse porte? Ou será que outro Ranger veterano como o Jason ou o Tommy tiveram a ideia de abrir esse quartel? São perguntas que ficam no ar, que eu acredito que serão exploradas em algum momento da franquia. Não acho também que o Devon foi colocado como comandante só por colocar, acho que também futuramente teremos essa parte, esse futuro da Greedy Battle Force sendo explorada, mas eu quero saber de você que está aí do outro lado, o que é que você achou dessa organização? O que é que você achou da história dela que foi contada nas duas temporadas de Power Rangers Bichemorphers? E o que você acha que vai acontecer no futuro? Deixa aqui nos comentários. Não esquece também de seguir o Mega Power Brasil nas redes sociais, principalmente no nosso Twitter, twitter.com.br megapowerbrasil e é claro também acessar o nosso site que é o www.megapowerbrasil.com onde ensaem todas as novidades do universo de Power Rangers. E se você está chegando agora no Mega Power Brasil, vem conhecer também o nosso Apoia-se, que é o projeto de financiamento coletivo, onde você que está aí do outro lado pode ajudar a transformar o nosso centro de comando virtual na Greedy Battle Force com muito mais conteúdo, vídeo, podcast, dentre outras coisas. vai estar aqui na descrição do vídeo o link do Apoia-se para você fazer parte do seleto grupo de heróis formado pelo Bruno e o Vinícius Guedes que estão apoiando esse vídeo aqui de hoje. Nos vemos muito em breve e que o poder o proteja.